Não é vivendo que se aprende ao dente Sujo os pés na lã e venha conversar Comigo, comigo Chora, esqueça o drama e venha aliviar O amigo, o amigo Vem, não tenha medo, não tenha medo, não Vem, não tenha medo, não tenha medo, não Vem, não tenha medo, a barra está pesada Vem, não tenha medo, a barra pode aliviar As pessoas são os lindos problemas Eu posso até... O recado é o seguinte A hora é agora e vamos que vamos Trabalho, trabalho, novo trabalho, novo trabalho Como você se sente na despedida do Leandro Ramon? Na despedida dele hoje? Eu nem sabia. Primeiro, um brinde. Acabou. E aquela vontade de dar as mãos. Meu prazer de olhar para as águas. Deitar numa rede e sonhar seus mundos. Se perder nas horas de andar sem luz. Já tive tudo com você. Dois filhos com você. Na minha cabeça com você. Tudo com você. Você canta, conjunta com você. Seruba com você. Na minha cabeça com você. Tudo com você. Boa! Que bolão! Vai, vai, vai! Tá bem? Tá bem? Ah! Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de... Quero ver você! Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada 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 Pertinho da praia E agora está acabando Nosso tempo de Vila Velha Estamos voltando para BH Hoje é estrada Por isso não são pequenas As doces vezes do amor Quem é do amor é mais quente Viaja contra a corrente Tem sangue de água ardente Nas doces veias do amor Quem é do amor tem o nome De Raul e da Floresta Busque do Espírito Santo Da medicina da selva Quem é do amor é mais quente